Poucos jogos conseguiram ser artísticos e ao mesmo tempo populares. E esse é o caso de Comic Zone. Comic Zone pode entrar na lista de jogos que são obras de arte. E ao mesmo tempo que agradaram o público em cheio. Ele é um jogo eletrônico, mas ao mesmo tempo parece que a gente está dentro de uma história em quadrinhos. Uma mecânica tão simples e tão incrível, e que funcionou tão bem, que até hoje não conseguiram reproduzir novamente. E se tentarem reproduzir novamente, todo mundo vai se lembrar imediatamente de Comic Zone. De tão marcante que ficou esse modo de jogabilidade. Comic Zone foi um dos últimos jogos lançados para o Mega Drive. E mesmo assim, ele se tornou um clássico imediato. E não há lista dos melhores jogos de Mega Drive sem pelo menos citar Comic Zone. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Como que foi a criação e desenvolvimento de Comic Zone. Quem são seus criadores? De onde que veio a ideia do jogo? Como são as mecânicas? Quais foram as suas inovações? E olha que foram muitas, hein? Além de inventar um estilo. E nós vamos descobrir tudo isso juntos. E é agora. Então, bora! Experimentação e arte nos games. A arte e, por assim, seus realizadores sempre tentaram transcender e explorar ao máximo a mídia na qual trabalhavam. Isso desde a literatura, teatro e até a música e o cinema. Nos games, até por ser uma criação mais recente e geralmente ligada ao público mais infantil nos anos 80 e 90. Essas experimentações surgiam, na verdade, como criações. Muito porque ainda estavam na fase de definir os gêneros que seriam fixados dentro dessa vertente. Então, dentro do que era produzido, tinham como base ideias mais diretas. Como os shumups, os conhecidos jogos de navinha. Os fighting games, ou jogos de luta. E os beating ups, os famosos brigas de rua. Depois, surgiram gêneros mais peculiares e abertos. Como os famigerados point and clicks, que focavam basicamente em narrativa. E o jogador tinha que selecionar os objetivos do cenário para continuar a história. Com o passar dos anos, esses elementos começaram a ser misturados. E trabalhados de forma que criassem novas experiências. Onde, mesmo jogos de luta, possuíssem narrativa e assim por diante. Atualmente, com um imenso poder técnico e quase infinitas possibilidades. Vemos jogos fascinantes e extremamente criativos no sentido mais artístico da palavra. Hoje, é de fato comum poder chamar videogames de arte. Sem correr o risco de ser ridicularizado. Até por muitos desses designers e desenvolvedores serem de fato considerados artistas. Mesmo que essa expressão seja através da tecnologia. Se a gente voltar ali para a quarta geração. Onde os consoles Super Nintendo e Mega Drive. Representantes das marcas Nintendo e Sega dominavam o mercado. Tínhamos grandes empresas desenvolvendo grandes jogos. Mas com definições muito claras no que se refere a gêneros. E mesmo coisas mais inovadoras. Acabavam acontecendo dentro da experiência total. De algo que não tinha como foco essa pretensão. Então era raro encontrar títulos que fossem criados nesse sentido. Que tentassem gerar uma nova linha dentro da mídia videogames. Mas isso, vez ou outra, acabava acontecendo. E um desses casos mais emblemáticos. E que melhor exemplificam essa ideia de inovar artisticamente. E transcender os games. É o incrível e um tanto tardio Comic Zone. A criação de uma obra genuína. Comic Zone, que foi desenvolvido pelo estúdio Sega Technical Institute. Saiu para Mega Drive apenas em 1995. Quando a nova geração de consoles, a quinta geração. Já havia sido iniciada. Com o próprio Sega Saturn. O representante da Sega. E o pioneiro Playstation. O novo videogame da Sony. Que prometia trabalhar com gráficos 3D como nunca. Pelo menos quando falamos em consoles de mesa. Ou seja, muita gente nem sequer teve acesso ao jogo. Porque já havia uma forte migração para as novas máquinas do mercado. Só que isso não impediu que Comic Zone se tornasse um clássico cult do Mega Drive. E ele encasse várias listas dos grandes games já feitos para o console mais querido da Sega. Comic Zone, inclusive, resistiu ao tempo. E ganhou versões posteriores para o portátil da Nintendo. O Game Boy Advance. E consoles mais modernos. Como Playstation 3, Xbox 360, Wii e PC. A primeira vista, conceitualmente falando. Comic Zone era classificado como um beating up. Justamente pela mecânica de ir avançando em fases. E enfrentando diversos inimigos. Só que assim que o jogador iniciava a aventura. Logo via que aquilo era muito diferente. Justamente por mesclar duas mídias distintas. Os videogames e as histórias em quadrinhos. Até o seu desenvolvimento aconteceu de maneira atípica. Já que o envolvimento de dois quadrinistas filipinos. O falecido Tony Dezuniga e Alex Ninho. Atualmente aposentado. Ambos já haviam trabalhado. Nas décadas de 1970 e 1980. Para os grandes selos da Marvel e da DC. Além de Dezuniga. Atuar como artistas das capas dos jogos. Da própria empresa SEGA. Mesmo sendo lançado num momento. Que apresentava uma tecnologia. Até certo ponto limitada. O jogo trazia mecânicas inéditas. Como opção de múltiplas escolhas. E caminhos diferentes para seguir. Fora que não era apenas. Uma obra de super heróis. Que estava sendo transportada para os games. Como era de costume. Mas sim uma história original. Que foi desenvolvida de forma inédita. Para aquele produto em questão. Se você pegar a capa do jogo. Mesmo em sua versão brasileira. Vai ver a seguinte descrição. Abre aspas. Mais do que uma revista em quadrinhos. Mais que um videogame. Fecha aspas. Deixando claro. Que aquilo se tratava de uma nova experiência. Sendo importante. O entendimento da trama pelo jogador. A ideia do game. Era mostrar o protagonista. Um desenhista de quadrinhos. Num cenário que simulava. A diagramação de um gibi. Com formatos de telas. Separados por blocos. E como eram telas fixas. Tirando o quadro que o personagem residia. A qualidade visual. Era muito impressionante. E a frente de seu tempo para a época. E não havia margem de comparação com nada. Nem com a geração posterior. A do Mega Drive. Nesses quadros. O personagem migrava para outros. A escolha do próprio jogador. Assim. Imediatamente. Começava a criar uma animação. Sem necessidade de loading. O universo abordado. A explicação para isso acontecer na prática. Estava ligada ao herói da história. O chamado Sketch Turner. Um adolescente de cabelos compridos. Loiro. E com um visual largado. Semelhante ao das bandas de rock grunge. Como Pearl Jam e Nirvana. E que trabalhava como quadrinista. E também era músico nas horas vagas. Além de ter o rato Roadkill. Como seu bichinho de estimação. Sketch. O Sketch que numa noite trabalhava em sua nova HQ. Chamada exatamente Comic Zone. É atingido por um raio. Ele e seu ratinho. E do nada. O vilão. Que ele havia criado em suas histórias. Com o nome de Mortus. Sai das páginas para a vida real. Só que Mortus. Ainda possui a forma de um desenho. E para ganhar vida. Ele precisa exterminar o seu próprio criador. Nesse processo. Sketch Turner. É puxado para dentro dos quadrinhos. Junto com o ratinho Roadkill. Que por sinal vira um de seus parceiros. E que vai ser muito útil. Para que Sketch consiga avançar nessa nova aventura. Agora nesse novo mundo. Sketch conhece uma garota. Chamada Alicia Sian. Que diz que ele. É o escolhido para salvar aquele lugar das mãos de Mortus. Aliás. A Alyssa vai servir também como sua parceira. E guia dizendo quais opções. O player pode seguir. Para avançar nas fases. Sketch Turner ganha poderes como força. E habilidades sobre-humanas. Para combater diversos inimigos. Como bandidos. E criaturas desenhadas pelo próprio Mortus. Que agora age como deus do lugar. E concebe esses monstros. Para caçar e matar Sketch. As mecânicas e elementos presentes. E assim vai ser a luta travada pelos dois. Só que para chegar até Mortus. E enfrentar essas criaturas. Além de travar inúmeras batalhas com esses inimigos. O jogador precisa resolver alguns quebra-cabeças. Escolher caminhos. Que facilitem sua passagem. E também utilizar vários elementos do cenário. E o seu ratinho também. Que acessa lugares. E descobre objetos. Que Sketch não tem acesso. A dinâmica das lutas. Também não é tão simples. Quanto aqueles dos demais jogos de briga de rua. Pois cada inimigo tem um estilo de combate. E forma de ser vencido. Principalmente os chefes. Que podem ser enfrentados com duelos diretos. Ou com recursos. E objetos que aparecem na tela. Como por exemplo um boss dragão. Que num confronto de socos e chutes. Pode demorar vários minutos para ser derrotado. Mas usando uma lata de lixo. Que está pegando fogo. É facilmente vencido. Por ter fraqueza contra esse elemento. Então até nesse quesito de gameplay e combate. Comic Zone é original. E aparece como um produto diferente. Das produções contemporâneas. Logo. Não é fácil terminar Comic Zone de primeira. Serão necessárias diversas tentativas. Para que o jogador. Acha um melhor caminho. E opções de escolhas. Nas decisões de suas ações. Para aí sim. Conseguir passar. Por todos os desafios presentes. Nas três fases presentes na campanha. Aliás em Comic Zone. Você tem apenas uma vida. Se sua barra de energia zerar. É game over na hora. Por sinal durante o jogo. Existem armadilhas e buracos. Que se você cair. Também leva game over. O que faz o título possuir até mesmo. Elementos do gênero roguelike. Que hoje em dia faz muito sucesso em games modernos. Como Hades e Returnal. Tirando a característica. De gerar fases proceduralmente. Algo muito presente nesses roguelikes. Em Comic Zone. Você tem runes diretas. Que não podem ser salvas. E se morrer. Precisa voltar tudo desde o começo. Aparecendo como um dos precursores. Desse estilo. Uma estética própria. Que impressiona. Como já comentamos. O aspecto visual. É sem dúvidas. O que mais chama a atenção em Comic Zone. Principalmente. A incrível estética. De histórias em quadrinhos. É como se de fato. Você estivesse acessando um aplicativo. Que simulasse ler um gibi. Com todo o conceito de diagramação. Virada de páginas. Balões de diálogos nos personagens. Caixas de texto. Informando o tempo que se passa aquele momento. Dados externos. E as clássicas onomatopeias. Que aparecem na hora das batalhas. E variam de acordo com o golpe utilizado. Da mesma maneira. Toda a direção de arte de Comic Zone. É lindíssima. Com cenários até hoje. De encher os olhos. E mesmo que o game só tenha três fases. A variedade dos quadros. Com as ruínas de Nova York. A estátua da liberdade caída. Templo Shaolin. Cavernas tenebrosas. Navios fantasmas. E montanhas de gelo. Demonstram a atenção. Dedicada a esses cenários. Uma incrível trilha sonora. Feita a base de muito rock'n'roll. Só que outro elemento. Merece um capítulo a parte. A trilha sonora de Comic Zone. Sketch Turner. Fala o que teremos de som. Apenas pelo seu visual. E as músicas presentes tocadas. Traduzem esse estilo. Os sons. São compostos por Howard Drossing. Conhecido por ter feito anteriormente. Alguns temas. De jogos spin-off. E até da série principal de Sonic. Como Sonic Spinball. E Sonic and Tails. Além de trabalhar em pequenos filmes. Drossing também é dublador. E dá a voz ao protagonista Sketch Turner. E também há outros personagens do game. Como Striegel e Kung Fu. A trilha possui diversos estilos musicais. Sempre caudados no rock'n'roll. Só que vão de punk rock e heavy metal. Até o próprio grunge. Que era um subgênero. Que fazia muito sucesso na época. Foi contratado até uma banda. Para executar essas músicas. Onde cada fase. Possui cerca de 3 a 4 canções. Por sinal. Saíram algumas edições do jogo. Que acompanhavam um CD. Com essa banda tocando. Com direito a vocal. Guitarra e bateria. Olha só que demais. Um atrativo que se visto hoje. É como um elemento de luxo. Imagine naquele tempo. E no Mega Drive. Esse acompanhamento convertido. Casou bem com o chip de som mais grave do console. Então tínhamos até vozes digitalizadas. Sendo tocadas. O que era absolutamente incrível. Diferentes desfechos. Dentre uma grande variedade de gêneros. E mecânicas inseridas. Dentro de Comic Zone. Além de toda a questão de dinâmica de luta. De se tornar um super herói de uniforme. Ganhando power ups. Da resolução de puzzles. De como desviar de armadilhas. E usar os elementos dos cenários. Algumas escolhas podiam levar o jogador. A caminhos diferentes. Em relação a própria história do jogo. Até porque. Como poucas produções da época. Comic Zone. Trazia a possibilidade de fazer dois finais. Muito ligado ao fato. Do tempo em que se termina o jogo. Pois além de derrotar o vilão mortos. Precisa também correr. Para salvar a Alyssa. E assim conseguir o final feliz. E algo que merece ser dito. A respeito de Comic Zone. É como o jogo se mantém atual. Até os dias de hoje. Pois esse estilo de gameplay. E variedade de conceitos. Não envelheceram com o tempo. Então é muito comum. Que ainda hoje. Esse jogo saia para consoles atuais. E seja revisitado por tanta gente. Sem falar que a história em si. Apesar de um tanto batida. É muito divertida. E tem um apelo enorme. Para os fãs de quadrinhos. Um jogo que virou pauta de mestrado. Aliás. Há artigos que enquadram Comic Zone. Como algo chamado de HQ Trônica. Principalmente. Quando um sujeito chamado Edgar Franco. Cunhou esse termo numa dissertação. Que fez de seu mestrado. Onde ele o define. Através das características bases. Como animação. Onde parte dos objetos. E cenários são estáticos. Mas outros se movimentam. Diagramação dinâmica. Determinados objetos em tela. Se movimentam. Mas também exige. O rompimento de elementos clássicos. Dos quadrinhos. Trilha sonora. Efeitos de som. Tridimensionalidade. Narrativa multilinear. E interatividade. Existe a opção do jogador. Escolher quais caminhos trilhar. Cada um. Com suas respectivas armadilhas. Quebra-cabeças. E inimigos. Outras ferramentas parecidas. Já existiam. E traziam essa dinâmica. Porém. Dentro da mídia videogames. E com essa interatividade. É enxergado que Comic Zone. Acaba sendo um pioneiro. Popularizando o formato. O que por si só. Torna este. Um dos jogos mais importantes. Da história do Imortal Mega Drive. Além de surgir. Como uma das primeiras experimentações artísticas. Dentro dos videogames. De fato. Algo espetacular. E que merece ser falado. Um jogo antigo. Mas com ideias tão atuais. E que ficou imortalizado. Com o nome. De Comic Zone. Eu me arrependo profundamente. De ter conhecido Comic Zone. Bem depois do seu lançamento. Realmente eu apanhei bastante. Para jogar no início. Aliás. Apanho até hoje. Que eu não decorei aqueles caminhos todos não. Mesmo o jogo sendo curto. Ele te prende pela dificuldade. Mas. Eu quero saber de você. Qual a sua história com Comic Zone. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Alissa Cian. A companheira e par romântico. De Sketch Turner. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens. Que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais. Da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.